O assalto aconteceu nesta bomboniere. No caixa estava a filha do dono de apenas 15 anos. Eu falei assim, cadê o dinheiro? Eu falei, foi esse aqui? Eu falei, é, tem uma cestinha lá, que estavam umas moedas e alguns trocados. Em todo momento eu ficava assim, tipo simulando, estava com uma arma. Aí eu fiquei com muito mais medo. E eu peguei e falei, não, moço, tem mais dinheiro aqui no caixa. O homem fugiu levando 60 reais. E se não bastasse roubar, antes de ir embora, ele ainda deu um beijo na boca da funcionária. Foi, beijo na boca. Só que foi serinho, não foi beijão. É muito constrangedor. Eu fiquei com muito medo, muito medo mesmo. Eu estou com medo de eu encontrar com ele na rua, ele queria fazer alguma coisa comigo. O beijo que ele deu em uma funcionária causou revolta no proprietário, que é o pai da adolescente. Fica muito constrangedor a gente como pai, vendo um filho assim, trabalhando e um indivíduo fazer uma atitude dessa.